E aí galera do Youtube, tudo bem? Pessoal me desculpem aí o áudio, me desculpem também a falta de tempo de fazer vídeos Infelizmente as condições não estão tão boas assim Mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito especial que eu encontrei aqui em minha cidade Assista o vídeo e veja como é linda a natureza de Deus Tá certo? Muito obrigado por serem seguidores do meu canal Mas eu peço aí, deixa o like legal Porque aí quem sabe lá você pode vir conhecer esse lugar também Certo? Forte abraço, assiste o vídeo e valeu! Olha só meu povo, quem sabe que espécie é essa? Quem adivinha? Quem adivinha? Essas duas aqui Tem essa Caliandra branca Não, aqui não é caliandra branca não, é isso aqui Mas é Do outro lado da linha Aquela parte ali é uma caliandra branca Essa daqui é uma caliandra branca Vamos mais pra frente Essa parte aqui fica alagada Aqui é a caliandra branca Mais uma Tá lá em cima Mostra pra vocês o que é a caliandra branca Olha As folhas características dela Vamos ver se tem mais Tem muitas, muitas caliandras Aquela ali é a caliandra branca Aquela Deixa eu ver outra Geralmente as caliandras Elas ficam Na beira dos rios, assim Muita, muita Eu já tinha vindo aqui outras vezes Mas eu nunca tinha Como é que diz? Parado pra ver E prestar atenção nessa espécie Mas é muito legal, gente Aqui na minha cidade Tem caliandra Muito massa Eu não sabia Agora eu tô com inveja do bonsai Não dá mais não Tá certo? Canal do cupim Ou, quer dizer Chapara bonsai Pra vocês Olha essa outra caliandra branca aqui Ó Vou mostrar mais vídeos Vou capturar mais alguns vídeos Pra vocês verem aí As outras caliandras Que tem aqui nessa região Eu vim acampar com os desbravadores E aí Tá cheio Aqui é cheio de caliandra branca Aqui, ó Caliandra branca Deixa eu voltar aqui Mostrar pra vocês O pessoal acampando aqui Vou mostrar a flor da caliandra pra vocês Tá bom? Pera aí Olha a flor Olha a flor Olha a flor A caliandra branca E aí pessoal Por que que a caliandra branca é cheia nesse ambiente assim De rios e tal Eu vou mudar A câmera de posição E vocês vão ver aí Por que que a caliandra Ela Se propaga muito rápido Nas beiras dos rios Olha só Aqui são as vagens A caliandra As vagens, né As caliandras E quando a semente ela cai Ela cai na água direto E aí o rio leva E aí As plantas Elas Se desenvolvem e crescem Na beira do rio Olha só pessoal As vagens que eu abri Eu descobri que Essas larvas Elas comem a semente da caliandra Todas que eu abri Todas Vamos a luta Vai que eu encontro, né Outra caliandra ali Vamos caminhando aqui Mais uma caliandra Agora aqui Na realidade aqui é cheia de caliandra Nessa parte Que é bem no meio do rio Olha aqui Essa parte aqui Vai até lá embaixo Não sei o que vocês estão vendo aí Mas essa caliandra Ela vai Ali pra frente Ali Certo? Aqui tem mais um Não, não Um, acho Três Ali Que é esse tronco aqui Olha a folha Caliandra Vamos mais pra frente Encontrar mais caliandra Nunca vi tanta caliandra Num lugar só Outra caliandra 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 branca Ali tem mais, né Ali do outro lado Tem um pé enorme Deixa eu ver se eu consigo descer aqui Cachoeirinha bonita Cachoeirinha bonita Cachoeirinha bonita Esse conseguiu pular aqui, né Opa Vamos pular aqui Aqui mais um péreca liandra Esse aqui enorme Cachoeirinha bonita Vou pular aqui pra vocês verem Ali mais um Maior do que esse Tá Ele cresce Grande uso A ver se eu consigo Uma semente Será que tem semente no chão Difícil ver Ali do outro lado Caliandra Vou mostrar mais algumas pra vocês Ali, essa parte inteira aqui Só caliandra branca Olha aí Olha aí Pessoal Olha a outra aqui Olha Caliandra branca Essa árvore aqui Olha o tronco Top Mais uma caliandra branca Essa daqui Tem outra ali atrás Essa aqui Essa Caliandra branca também Que legal isso aqui Feito pela natureza Mas infelizmente O ser humano se mete E acaba fazendo besteira Olha só Atrás da caliandra branca Olha aí pessoal Olha aqui Vários pezinhos De caliandra Vamos contar Aqui é um Certo Esse aqui é o mesmo Aí você vem pro lado de cá Esse daqui Já é outro Pé ali Ali atrás Deixa eu ir até lá Pra mostrar vocês Agora por onde Vou dar uma volta aqui Porque eu não quero cair Olha só o tamanho Dessa caliandra Aqui é mais uma Ali embaixo Certo Ali é Caliandra Essa daqui é uma caliandra Olha só Olha só Olha só Caliandra Certo Cara eu tô animadíssimo Tô feliz demais Porque eu encontrei Caliandra aqui Muito show Muito bonito Saber que tem isso aqui Pertinho gente Pertíssimo Muito perto da minha casa Do outro lado do rio Não sei se dá pra ver daí Mas ali também é uma caliandra Essa aqui é a caliandra A câmera não deixa focar melhor Porque meu celular não é bom Ali é outra É muita É muita Mas muita Caliandra branca Muita Eu estive ali ontem Ali tem mais caliandra Ali atrás Muita E subindo o rio Você vai E a gente E subindo o rio Mais caliandra Ainda eu vou encontrar Esse lugar aqui Gente Eu já conhecia Mas eu nunca tinha parado Pra prestar atenção Nessas plantas Olha ali a caliandra Também Aquela ali Deixa eu focar aqui Aquela ali a caliandra Muito bonito Ale As vezes Lui E ai Seus Cari Auto Amém eu Eu Tuve Eu Vamos lá. Olha só, ali, essa parte aqui, é uma caliandra do outro lado do rio. Aqui é uma caliandra, grande até por sinal, vem até aqui em cima, é ela. E ali atrás, também é outra caliandra, passou um passarinho, não foi? Legal. Olha outro, olha outro, olha outro. E não adianta você procurar caliandras afastado do rio. Se você for procurar em sua cidade, se tiver um rio perto, geralmente com pedras, não vai encontrar. Tá certo? Olha, ali é a última caliandra dessa direção pra cá. Nesse lado de cá, não tem mais. Porque a caliandra, ela se propaga, como eu já falei, nos rios. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo que eu encontrei aqui nos meus arquivos. Ele tem um tempinho que tá aí, por isso que a imagem não tá tão boa. Mas foi um dia de muita alegria pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal. Deixe seu comentário. E se na sua região tem esse tipo de planta, manda pra gente aí. Mais um vídeo, manda pra nós. E não esquecendo, você que ainda não fez o vídeo pra mandar pra gente. Pra gente comentar e tudo mais, dar uma ideia. E você mostrar sua planta, manda pra nós que a gente vai fazer um vídeo também. Tá certo? Fica com Deus. Obrigado por terem assistido até aqui. Deixa um like se você ainda não deixou. E é isso aí. Valeu. Forte abraço e até o próximo vídeo.